Oi gente, estou aqui na casa da minha irmã e a gente aqui sem nada, fazendo nada em cima desse sofá e falei vamos lá Camiluça, vamos fazer um pouquinho de exercício e vamos mostrar para o pessoal para incentivar a tirar a bunda do sofá. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.